A festa do centenário da Arpa Cristã foi celebrada na última noite do 10º Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. A programação contou com a presença de arpistas e cantores que abrilhantaram o culto e levaram os presentes a um clima de adoração. Música Outro momento marcante foram os testemunhos transmitidos em vídeo, de pessoas que experimentaram milagres da parte de Deus através dos louvores da Arpa. Quando chegamos lá, o louvor terminou. Aí o pastor, que era pastor castorino, fez o arcoeiro, aí perguntou a jovem que iria aceitar Jesus. Aí eu levantei minha mão e aceitei Jesus por Deus salvador. A cruz que eu escutei cantar é o herói do piso da Arpa Cristã. Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu fui, meu pecado castigado em Jesus. Pra onde glória, o nome do Senhor, o que é mais feliz que eu ia vir. A celebração do Inário Oficial das Assembleias de Deus conta com o apreço de crentes de várias gerações. O hino 344, que fala que há um amigo entre os lírios, é Jesus que tem fortalecido a minha alma e tem me feito permanecer até aqui, graças a Deus. O hino de número 262, Senhor estás comigo em todo o tempo. E enquanto estávamos cantando este hino, eu fui chamando os irmãos para frente do púlpito e eles começaram a cantar, cantaram bastante e depois fizemos uma oração. E naquela oração, Jesus curou uma irmã do coração. Desafios para a Escola Dominical pós-pandemia foi o tema abordado pelo pastor Eliezer Moraes durante a noite do culto centenário da Arpa Cristã. O pastor enfatizou que um dos grandes desafios foi na família, que foi desestruturada durante a pandemia. E pontuou que a Escola Dominical é muito importante nesse ponto. O Ministério Educacional na sua igreja, na sua realidade, ele está com a imagem de um navio que vai citar os mares e os oceanos? Ou ele está com o casco furado e na alfagravia? Os congressistas testemunharam de suas experiências com a Arpa Cristã. Meu filho estava muito doente, febril, e o Espírito de Deus me convidou a pegar a criança, colocar no meu colo e me pediu que eu cantasse o hino número 25. Meu Jesus, tu és bom. E quando eu cantei que Jesus é bom, o Espírito de Deus me disse, toque no menino. E quando eu toquei, o menino estava curado, a febre tem de ir embora. É uma experiência com Deus muito grande, através da Arpa Cristã. Os louvores da Arpa Cristã, eles são muito presentes, são bem marcantes e eu gosto sempre de atentar para a melodia, não só em si, mas para a letra. Trazendo para a minha vida cotidiana, para as minhas experiências pessoais, em especial nos momentos difíceis. Elas servem de consolo, de edificação, para a nossa vida também, ainda hoje, para que a gente possa vencer os momentos através das letras, das músicas da Arpa Cristã.